Fala amigos passarinheiros, beleza rapaziada? Aqui quem está falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo Rapaziada, o vídeo de hoje é sobre a respeito sobre muda de pena rapaziada, muda de pena de coleira Assista o vídeo até o final para você estar entendendo como você está tratando o seu pasto da maneira certa e fácil rapaziada Para o seu pasto ter uma muda perfeita, para você estar tendo alegria com ele na temporada Beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis! É nóis, troca-se 20 Fala amigos passarinheiros, beleza rapaziada? Aqui quem está falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo Rapaziada, o vídeo de hoje, quero estar falando com vocês sobre a respeito sobre muda de pena né rapaziada? Já chegou aí nossa, vamos dizer que a temporada de canto para alguns passarinheiros, alguns pastos já acabou né rapaziada? Que nós temos muitos pastos aí que já calou, ficou quietinho e que agora está só fazendo a troca de pena Que é a famosa muda de pena né rapaziada? Então rapaziada, desde já, se gostar do vídeo já deixe o seu like tá? Se inscreva no canal e venha fazer parte rapaziada da família Fábio Toca Dicas e Manejo Rapaziada, vamos lá então E aí, seu pasto já está fazendo a muda? Seu pasto já está no descanso rapaziada? Então, vamos conversar sobre isso O seguinte rapaziada O que eu faço aqui em casa com meus pastos quando estão na muda rapaziada? Já tem coleiro meu aqui em casa que já está na muda rapaziada? Tá? Já está na muda Tá? Aqui ó, aqui em cima é o coleiro fantasma rapaziada? Tá? Ele, esse coleiro rapaziada, ele já fez a muda faz pouco tempo E até agora, ele chegou aqui em casa, ele soltou umas peninhas, sabe? E parou, entendeu? Parou Tá? Só que tem o outro, o meu coleiro ultra rapaziada Ele já está na muda já, já está na mudinha pesadinha Já que tudo de na parte da manhã eu estou vendo pena dele no fundo da gaiola Então rapaziada, o que a gente faz? O que eu faço aqui em casa? Chegou a época de muda do coleiro? Tá? Eu costumo fazer o que? Rapaziada, primeiro de tudo é passar ele para a gaiola de passeio Que é a gaiola de passeio, para que ele possa estar fazendo a muda um pouco mais tranquilo Eu rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês Eu não ligo muito para esse negócio de falar para mim que tem que fazer no voador Tem que fazer na gaiola, tal, tal, tal Eu acho, tem umas conversas meio atravessadas tem hora nessa situação Tem café Romeu que faz muda no voador aqui em casa Que chega a fazer a muda perfeita A gente for parar para pensar aí, tem trinca-fé, tem coleiro que mora em viveiro Chega a fazer muda aí no viveiro E sai muito mais perfeito, com mais saúde, né rapaziada? Porque o bicho ele se move mais E não vai ficar só parado ali Entendeu? Porque na natureza ele tem que se locomover, né rapaziada? Ele tem que estar fazendo a muda A gente sabe que na natureza ele faz muda por partes, né? Mas ele tem que se locomover Ele tem que ir lá no outro canto para buscar uma água Ele tem que ir ali para um lugar mais longe para buscar uma sementeira, né? Então ele tem que se locomover E no ambiente doméstico, rapaziada, não é muito diferente, cara A gente põe a comida para eles ali A gente põe a comida dentro da gaiola A gente põe a comida dentro do voador A gente ainda põe a fruta, põe a água Então fica tudo mais fácil até para eles Fica mais fácil para eles Então não vai ser um voador que vai atrapalhar a muda do passo É o que eu penso, rapaziada Tem alguns que pensam diferente Mas a gente não tem que bater de frente com ninguém E nem querer mudar o pensamento de osso Então é o seguinte, rapaziada Aqui em casa, tá? Eu coloquei o coleiro Uta na gaiola de passeio, rapaziada Porque é o seguinte O voador dele Vou aproveitar agora que ele está na muda Eu queria dar um trato nele no voador E já aproveitei e deixei ele na gaiola de passeio Tá? O que eu faço mesmo, meus amigos Boa alimentação Com uma boa sementeira, rapaziada Tem muita sementeira boa aí no mercado Tem uma sementeira que eu estou usando para caramba Aqui em casa, que é da tal pasto Rapaziada, eu não estou fazendo propaganda de ninguém não Mas eu peguei bem para caramba Com essa sementeira Com esse mix de semente Nossa, uma semente muito limpa Bem, bem, sabe? Dá até gosto de abrir a caixa E olhar para a sementeira Melhor do que aquelas caixas de ração Quando você vai lá, você vai comprar, né? Me dá 10 contas aí de ração Você vai ver aquela sementeira no fundo tudo suja Você vê que cheia de pó Sabe? É uma sementeira boa, rapaziada Eu indico você que está comprando essa sementeira aí Que essa sementeira aí é ótima Eu gostei para caramba Tá? E o que eu faço? É uma boa sementeira Tá? Não deixo ele Que agora é época de vento Pelo menos aqui na minha cidade Está ventando para caramba E toda hora está ventando Está aquele vento Eu tiro Na parte da manhã eu coloco eles para dar um Tomar um ar, né? Colocar no pregui E no final da tarde A hora que eu estou aqui em casa aqui Eu já tiro eles Para não ficar tomando aquele vento gelado Né? E também, rapaziada Eu já foco também com frutas Tá? Verduras, rapaziada Frutas e verduras Você colocar um gilosinho para ele Colocar uma maçã para ele Tá? Para o seu coleiro Tá? Não podemos esquecer também, rapaziada O grite mineral Não pode deixar de estar na gaiola Tá? Ossinho de siba, rapaziada Tem que ter também o osso de siba na gaiola Entendeu? Não pode esquecer Isso aí são coisas simples Dá para a gente muito bem estar comprando E fazendo o bom do melhor Para o nosso pássaro Para ele estar saindo da muda perfeita E cantando com muita saúde Né, rapaziada? Porque se você não tratar na muda Ele agora bem Na temporada você não vai ter o que você quer Porque você quer seu pássaro cantando Dentro da sua casa Com disposição Você levar em qualquer lugar ele cantar Você levar na casa de um amigo ele cantar Então se você não fizer isso agora Infelizmente você não vai ter um pássaro bom Dentro da sua casa Tá? Não adianta você catar Achar ruim Né? Ô meu pássaro está cantando Vou passar para frente Não é assim, rapaziada Não existe pássaro ruim, rapaziada Tá? Não existe Existe o cara que não cria direito Que não cuida direito O cara cuidou direito Ele vai ter um pássaro top Dentro da casa dele Pode ter certeza Você que vai Tá? Tem pássaros bons? Que já vem com uma genética boa? Tem, tem Mas se você catar um pássaro também Que dá um tratamento bom para ele Você vai ter certeza Que ele vai ser um pássaro top, rapaziada Tá? Vai ter um pássaro top Então, rapaziada O vídeo de hoje é sobre isso aí Muda de pena Tá? Se o pássaro não muda agora, rapaziada Dá o descanso para ele Entendeu? Não queira ficar puxando ele, rapaziada E levando ele para cantar com o outro Esquece ele agora No momento Esquece o que eu quero dizer Esqueceu o que, rapaziada? Não esquecer ele lá no prego Lá sem se acordar de manhã cedo Não limpar nem a gaiola Isso aí para mim já não vira Entendeu, rapaziada? Acordou de manhã cedo Limpa a gaiola dele Troca a água Se estiver tendo um solzinho Põe ele lá pelo menos 10, 15 minutinhos de sol Põe uma banheirinha lá para ele Uma banheirinha de água Para ele estar tomando um banho dele Você vai ver, rapaziada Que no final da muda dele Ele vai vir outro pássaro Tá? Então isso aí, rapaziada Junta muito com a alimentação O jeito que você vai estar fazendo O manejo do seu pássaro Tá? Se for possível, rapaziada Põe ele para dormir mais cedo Tá? O pássaro é bom mesmo, rapaziada 5 e pouco 5 horas da tarde Ele já está no prego dele Para dormir Não ficar acendendo luz Toda hora Perto dele Entendeu? Para ele não estar Tendo problema na muda E você ter que fazer Que o seu pássaro Seja uma muda perfeita Perfeita, perfeita Beleza, rapaziada? Rapaziada Isso aqui é um vídeo curto Para vocês Tá? Como eu faço Com meus coleiros Aqui em casa Quando eles estão na muda É uma coisa simples Não é um bicho De sete cabeças Né? Então, rapaziada Tamo junto Se gostar do vídeo Já falei Deixe o seu like Se inscreva no canal Venha fazer parte Da família Fabitoca Dicas e Manejo Beleza, rapaziada? Tamo junto É nóis Tchau! ama E aí Obrigado.